Samurazinho na atividade aí. Dez horas, dez horas e a gente tá por aqui ainda na capivara. Domingão, Domingão, olha lá, Rafa, Felipe, Bel, Chaque Nativa, Berg, Marconi, Mala, Moacir e a gente tá por aqui ainda. O cara bota, o cara bota, o cara bolota. T Ев fã do Polski. jura ruta. Tchau, tchau.